Existem algumas frases muito parecidas que ultimamente tem aqui batido aqui nessa caixola dia e noite e que tem me feito refletir de maneira diferente sobre beleza. Uma delas é Então é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. De beleza, aquela beleza que provavelmente você não sabe que existe dentro de você. Preparada? Bora lá? Oi minhas pererecas, meus filhos, tudo bom com vocês que estão do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem, como sempre, a pessoa que espera sempre que a tua vida esteja muito bem do lado daí. O que foi? Se assustou porque tá me vendo aqui toda assanhada e sem maquiagem? Relaxa, porque provavelmente você vai me ver aqui muitas vezes sem maquiagem, toda descabelada assim. Por quê? Porque agora eu decidi falar sobre um assunto que tipo tem mexido com a cabeça da mulherada, que é a questão da beleza. Quanto custa você ficar bonita ou bonito? Ou quanto custa você ser bonito ou ser bonita? Existe uma diferença muito grande entre essas frases. Por quê? O padrão de beleza que a sociedade, ela decidiu definir como ser um padrão que a gente não sabe padrão de quem, porque não é meu padrão, não é teu padrão, padrão de quem? Não sei, não dá pra entender. É um padrão que não é um padrão. A gente acorda, olha nas redes sociais e a primeira coisa que aparece pra ti já é uma menina dando bom dia toda maquiada. Eu me incluo no meio delas porque assim eu acordo, vou lá, poso com uma fotinha, toda bonitinha, arrumadinha, sem estar assanhada, maquiada. Mas a realidade é outra totalmente diferente. Então a vida, ela não é feita à base de maquiagem. A beleza pura que existe de você não é simplesmente maquiagem. Por quê? A maquiagem esconde aquilo que tu tem mais de belo. Você tem muito mais que uma maquiagem pra você mostrar. E às vezes assim, ultimamente eu tenho me pegado pensando em algumas coisas porque a gente olha e diz, tipo, isso não faz muito sentido pra mim, isso não faz muito sentido pra minha vida. Mas às vezes a gente continua pegado aquilo ali, mesmo não fazendo nenhum sentido, porque a gente quer se sentir incluído em alguma coisa. E uma frase que me chamou a atenção, eu pensando sobre isso esses dias. Quanto custa você ser bonito? Porque pra você ficar bonito custa caro, mas você ser bonito não custa nada. Como assim que não custa nada? Você deve estar enganada. Não custa, porque você já é linda. Você tem muito mais do que um rostinho maquiado pra você poder mostrar pras pessoas. Você tem o seu interior, a sua essência, que é muito mais belo do que uma maquiagem. E sabe o mais interessante? É de graça, cara! Tu não precisa pagar por você ser bonito, você não precisa pagar. Quanto custa você acordar, olhar no espelho e dizer, poxa cara, tô assanhada, mas eu tô bonita? Não custa nada. E às vezes a gente esquece desse lado de beleza que a gente tem, pra poder se prender aos padrões da sociedade, ela determinou pra gente. E tipo, você acorda, você olha no espelho, nem lembra, nem lembra que você tem que agradecer a Deus por você estar respirando, que isso já é uma coisa linda, maravilhosa. Você acordou bem, você acordou com saúde, você acordou com mais um motivo pra você continuar vivendo o que é a sua respiração, o dor de vida que Deus te deu. E a gente esquece! Sim, a gente esquece! A gente se lembra de se maquiar, a gente se lembra de passar um bom creme na pele pra poder proteger a pele, mas a gente esquece da coisa mais bonita que tem dentro da gente, que tem em nós, que é a vida, que é uma coisa muito bonita. Então tu não precisa de muito pra você ser bonita, você basta olhar pra você todos os dias e dizer hoje eu tô linda, quando tu começar a se amar, começar a se amar diante daquilo que você tem diante de você. Ai, mas meu cabelo não é bonito, minha pele é oleosa. Tu tá achando que o meu cabelo, do jeito que ele tá aqui agora, ele tá bonito? Assanhado? Tudo bem que tu pode achar que tá bonito. Eu acho muito bonito, claro. Claro que tu também pode achar que não tá bonito, mas o que interessa é você achar que não tá bonito ou eu me sentir bem com o que eu tô vivendo. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, de a gente se sentir bem com aquilo que a gente tá vendo em nós. Não existe só uma forma de ser bonito. Não é só o seu cabelo que vai te deixar bonita. É o seu interior, aquilo que você tem dentro de você. Então, é uma coisa que eu tenho refletido muito ultimamente, que você tem que se sentir segura naquilo que você é. Por que tu não ama aquelas curvinhas a mais que tu tem, aquele colote que tu tem a mais, aquele flanque que tá sobressaltando, dizendo, Oi, tudo bom? Tô aqui, tá me vendo? Claro que a gente tá vendo porque ele tá lá. Mas não existe nada assim mais bonito, mais gratificante de você se aceitar do jeito que você é. De você se amar e mostrar pras pessoas que você se ama. E isso faz com que as pessoas amem mais ainda você pela sua confiança, por você acreditar em você. E foi uma coisa que mexeu muito a minha cabeça nesses últimos dias, e eu pensei, por que eu não vou falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso sim. Quando eu falava muito sobre sexo, eu tinha umas coisas que vinham pra mim, as pessoas vinham até a mim pra me perguntar coisas que às vezes não eram em relação a sexo. Era em relação a confiança. Eu não consigo tirar minha roupa porque o meu corpo está estranho. Eu não consigo sair sem maquiagem. Ai, eu vou ficar com o meu namorado, vou ficar com o meu ficante, com o meu caquera, e eu tenho pavor que ele toque no meu rosto, que o rosto dele toque no meu, porque tira minha maquiagem e mostra de fato quem eu sou. Por que não mostrar quem você é? Quando se existe amor de verdade, uma pessoa não deixa a outra por conta de um rosto manchado. Não deixa, cara. Isso é uma coisa que é fato, e tem uma mosca aqui rondando que eu não entendo por que ela tá rondando aqui nesse calor, gente. Porque tá um calor desgramado, né, esse quarto que não faz, né? Então, diante das coisas que eu via que tava acontecendo lá no Instagram, as pessoas ficavam conversando comigo, perguntando tal coisa. Ai, o que eu faço pra poder me mostrar mais segura? Que tipo de roupa eu uso pra poder esconder uma certa parte do meu corpo? Eu não sou contra você usar uma roupa pra você poder esconder uma certa parte, porque eu adoro coisa de cintura alta, porque esconde os meus culotes. Ok, uma coisa é você não querer mostrar, outra coisa é você detestar aquilo que existe em você. Então, eu vi que as pessoas tinham essa necessidade de sentir segurança com aquilo que você é, e eu sou uma pessoa que eu sou extremamente segura com aquilo que eu sou. Sim! Eu não quero saber se você me acha bonita, se você me acha feia, se meu corpo é ridículo, se meu corpo é horroroso. Ah, você tá conformada com o teu corpo? Não. Mas eu não odeio meu corpo. Então, existe essa diferença entre você não querer mostrar algo e você simplesmente ter algo e você detestar. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Vocês não podem se odiar porque você acorda assanhada. Gente, eu tô aqui do jeito que eu acordei. Eu não passei um creme no meu rosto, eu não passei um protetor solar, eu não lavei meu rosto hoje. Eu acordo assim, assanhadinha. Ai, mas tu não dorme com fronha de cetim. Eu durmo com fronha de cetim, querida, mas eu acordei assanhada. É a realidade. E eu já tive uma fase da minha vida que eu não podia me ver assanhada. Eu corri pro banheiro, fazia o DF até rapidinho porque eu tinha que estar sempre bonita. E hoje, existem algumas coisas que eu mudei já na minha vida e eu vou continuar mudando e eu posso até trazer pra vocês a minha forma de maquiar. E já teve algumas pessoas que perceberam. Eu levava duas horas para me maquiar, então era muito tempo que eu levava. Então, hoje eu tô fazendo a maquiagem mais natural e que não deixe de ressaltar aquilo que eu tenho de bela no meu rosto. Não deixe de desenhar um rosto diferente, de desenhar um rosto diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver sem maquiagem. Eu tenho que deixar de me maquiar? Você não precisa deixar de se maquiar. Mas você tem que se amar, independente de você estar maquiada ou não. Porque existem pessoas que só se acham bonita maquiada. Sem maquiagem eu não me acho bonita. Só me acho bonita se eu passar o corretivo pra esconder minhas olheiras. Ok. Chama atenção? Chama. Se você não consegue viver com ela chamando atenção, faça o teu corretivo. Mas você também não vai se hojear porque você tem olheira. E é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. A importância de você se amar. Independente de você estar obesa, de você estar um pouco cheinha, de você ter uma mancha de acne na tua pele. Você ter uma linha de expressão saltando ali na tua testa. Tá com pezinhos de galinha no cantinho do olho. O fato de você se amar vai muito além de qualquer outro fator de estética que possa haver em você. Então é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Uma conversa assim que vocês pudessem pensar e refletir. O que é beleza pra você? Você quer ser bela ou você é bela? Eu tenho certeza que você também é muito bela. Você só precisa descobrir isso. Então, gente, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Eu senti a real necessidade de falar sobre isso com vocês. Porque eu vejo que tem muita mulher insegura no mundo. E não é só mulher, é um homem também. E eu acho que a gente precisa ser mais segura naquilo que a gente é. Precisa se amar mais. Precisa se conhecer mais. Conhecer quem você é pra você ver a beleza que tem dentro de você. E é isso. Vocês gostaram? Clique em gostei. Compartilha com aquela tua amiga que não se sente bonita. Com aquela tua amiga que se acha feia. E ela não é feia. Compartilha com aquela tua amiga que o tempo todo tá se sentindo pra baixo porque alguém comentou alguma coisa. Diga a ela que ela é linda. Independente de qualquer coisa que alguém venha falar, ela é muito bonita. E que ela não se deixe levar pelo que as pessoas falam porque as pessoas elas estão cegas, estão presas a um padrão de beleza que não existe pra você. O seu padrão é o seu padrão. Não é o padrão da sociedade. Então, mostra pra ela que ela é bonita. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Mostra pra todo mundo que todo mundo é bonito, que todo mundo é lindo. E isso é o que a gente tá precisando. Se sentir confiante. Acreditar mais em nós mesmos. Me segue nas redes sociais. Um beijo. Fiquem todos com gosto. E até o próximo vídeo. Bye!